É, chulo né, de novo vai com o chulo Essa é a hora que diferencia os homens dos monos Bandida só se envolve com o bandido Gosta do perigo e o perigo é nóis Bandida só se envolve com o bandido Gosta do perigo e o perigo é nóis Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz Quem é não se divulga, ela reconhece O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz O crime é quem, o crime é, é nóis O crime é quem, o crime é, o crime é nóis Odiado por eles, desejado por elas Mas então cara de bandido, breque de VT Lacradão nas tatuagens, cheio de passagem Quem conhece sabe, o sonho das VT Se é bandida, elas querem se envolver Se é criminosa, elas querem se envolver Elas querem o quê? A sensação de poder Elas querem o quê? A sensação de poder Elas querem o quê? O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Nós é bandido, nós até tem umas passagem Tudo tatuado, picadilha de mandrake Nós é vida louca, cê sabe moça Nosso passado é tenso, então senta nessa porra Bafouro todo meu bico, só quer me dar porque agora eu virei bandido O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis caralho O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Quer noite de crime, quer adrenalina, moça Quer ficar com o pai, guardar minha goquina Mas cata cê segura firme na cintura Se a BT brotar Vou te levar no jet na Vila Natal pra cê ver os AK Nois é bandido memo Do jeito que elas gostam Cara de marém Palhaço no peito e nas costas Bebê não se ilude Com a espessura do cordão Na mídia sobre quebra No off pulo mansão O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós Postura sem bate De bandido mete pensante Cheio de fragante No toque do melhor possante Atacando os atacantes Tacando fogo no canque Cheiro cá, se licou nada Eu tô pela rua desde ontem Lidão, trajadão de Hugo Boys Nós é o DG, o DL e o pesadelo do boy O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? É nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós Não é toda vez que eu tô no bailão Se teve acerto eu vou sair pra rua Então liga bebê, vê se localiza Perdido no mapa, tô pela madruga Nós tá D-Glock, na cintura Nem vou atrás, elas que procuram Se me vê passar, ó, ela joga um onda Pé de passar, ó, gosta de aventura Se me vê passar, ó, ela joga um onda Pé de passar, ó, gosta de aventura O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis Senhoras e senhores, escuta com muita atenção Porque é a primeira vez que nós divulga O crime é nóis, baby O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis Esse é meu mano Eric ZN Atenção Obrigado.